Então, o item de número 26. Então, processo 48.524.87.1999.37. Autorização para a empresa 2Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Limitada, implantar e explorar a PCH 2Saltos, localizado no município de Prudentópolis, no estado do Paraná. O diretor relatou, o doutor Julião Coelho, informando que na sessão passada houve um empate, o qual resta apenas o voto do diretor-geral. Gostaria de você só relatar como é que ficou exatamente a situação dos dois votos, que é um, que eu entendi, que os dois retornam o processo para esse GH, para poder aprovação do projeto, para avaliar o projeto básico. Só que a condição é que um, como é que é? Eu e o André que votamos assim, né? Eu entendi que teria um problema de rito, que em lugar de ir direto para a otorga, o processo teria que ir para a SGH para avaliar o projeto básico. E a outra alternativa? Foi o voto do relator? A outra alternativa não aceitava a otorga e abria o eixo para qualquer interessado. Minha decisão, então, eu acompanho a posicionamento do André com o Edivaldo, que eu acho que esse processo, quer dizer, já tem toda aquela definição, aquela confusão toda que já foi instalada aí, eu acho que não continuaria o mesmo conflito anterior que fica absolutamente incoerente. Então, eu voto por voltar ao processo da SGH para completar o processo de aprovação do projeto básico. Obrigado.